Agropecuária do Mané e hoje a gente grave mais uma loja aqui na Volete Sax, uma loja enorme, dois andares, ar-condicionado, elevador, uma loja completíssima, né Mané? Completíssima, tudo que você precisa para o seu pet, muito, muito, muito produto para piscina e jardinagem também. Completíssima, e olha, lembrando vocês, antes da gente passear por essa loja e falar de promoção, que a super promoção, a super campanha desse ano, Agropecuária do Mané, já é Hexa, por quê? Porque vai sortear seis TVs, não é? Seis TVs, 50 polegadas, Samsung, você concorre comprando R$ 50,00 em produtos, você já está concorrendo. E olha, a gente está aqui com a UNA, a gente estava vendo, já está enchendo, então se você ainda não participou, venha e participe, cada R$ 50,00 você já tem o cupom. E eu achei bacana o cupom porque eu participei, tá? Estou participando. Quando você retira o seu cupom, você não precisa ficar preenchendo com nome, endereço, porque ele já vem completo, você só responde lá com o xizinho a pergunta e já está aí concorrendo, né, a Seis TVs, que é a super promoção Hexa aqui da Agropecuária do Mané. Tem promoção essa semana? Tem sim, vamos lá? Vamos lá. Para você que tem gato, olha essa promoção. Grand Plus Choice Gatos 10 quilos de R$ 142,90 por R$ 109,90. R$ 33,00 de desconto. Você não vai ficar fora dessa não, hein? Continuando para você que tem o seu gato. Grand Plus Sachê Gatos de R$ 2,89 por R$ 2,29. Comprando a caixinha com R$ 18,00, você economiza R$ 10,00. E agora para você que tem o seu cão. Oferta, tapete higiênico Mr. Dry com 30 unidades, R$ 80,00 por R$ 60,00. Ele é grande. De R$ 69,90, R$ 59,90. R$ 10,00 por embalagem você economiza aqui na Agro Mané. Magnus todo dia, carne 15 quilos de R$ 109,90 por R$ 89,90. Esse preço é para você retirar nas lojas. Calor e umidade, chuva e sol, clima perfeito para pulga e carrapato. Olha que eu separei para você. Credele, antipulga e carrapato. A partir de R$ 49,90 a unidade. E dá para um mês de proteção. E ainda você ganha um brinde. Viram só quantas promoções, além de toda a estrutura que a Agropecuária do Mané traz para vocês. E o bacana também, que a gente estava conversando em relação... Hoje em dia tem. Baixa aplicativo, recorta cupom para ter desconto. Cliente preferencial, cliente VIP. Assinatura para receber anual. Aqui não é assim, né? Aqui todos são VIP, todos são preferenciais. E aqui não precisa cortar papel nem baixar aplicativo para ganhar desconto. Porque aqui tem desconto para todo mundo, né? E o desconto é na hora. O compromisso da Agropecuária do Mané, os melhores produtos com melhores preços da região. Isso eu garanto. Está vendo só? Sabe o que ele garante? Ele garante tanto que se você, de repente, for num outro lugar e achar algum produto igual, da mesma qualidade, da mesma marca, com preço menor, traz... Porque ele cobre oferta. É isso mesmo, gente. Ele cobre oferta. Tem delivery também. Você que está assistindo a gente agora, de repente não pode sair ou precisa de algum produto com urgência, você pode estar ligando que o Mané tem um sistema delivery próprio que tem maior agilidade e rapidez na entrega aí para vocês. E o melhor, eu já sei de tudo, está vendo só? É gratuito. É gratuito. Aqui também temos veterinário todos os dias na parte da tarde. E uma novidade, essa loja fica aberta também aos domingos. Das nove às treze horas. Não tem desculpa então, tá? É só vir e conferir todas as ofertas, todos os produtos e, o melhor de tudo, o atendimento que só a Agropecuária do Mané traz aqui para vocês. Boleto SACS, que número? 3223. Sem falar no estacionamento amplo que você tem aqui, tá bom? Bom, Agropecuária do Mané... Pet Piscina e Jardim, simples assim.